Amigos para sempre, para sempre amigos sim, se Deus quiser. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Bom dia para você, nós estamos só começando o nosso programa e eu quero já começar esse programa dizendo o seguinte, estamos iniciando mais um dia, terça-feira. Essa terça-feira vai ser especial, vai ser uma terça-feira de graças, de bênçãos. Eu quero que seja uma terça-feira para você se levantar, sabe? Você que há tanto tempo está dizendo assim, ô Dalsides, eu estou precisando de forças. A força, muitas vezes, a gente está buscando fora, né? Nas coisas, nas pessoas. Hoje eu venho dizer para você, a força que você precisa está dentro de você, dentro de você. E muitas vezes a gente corre buscando fora. Será que se eu tiver mais alguma coisa, poderá preencher o meu coração? Chega de buscar fora. Será que se eu encontrar alguém que me ame tanto, poderá ser uma resposta para mim? Chega de buscar fora. Hoje é o dia do encontro com você mesmo, daquele mergulho interior, sabe? E de você descobrir os valores que você tem. Talvez alguém tenha botado você para baixo, tenha falado que você não tem assim, tantas qualidades como você acha que tem. Talvez essa pessoa que está ao seu lado tenha dito umas coisas que feriu o coração, machucou o coração. Deixa eu te dizer uma coisa, com todo o amor, com todo o carinho. Esse é o programa para que o seu coração seja tocado, curado, restaurado, fortalecido. Entra na minha casa, Senhor. Me renova. Ou seja, a minha casa interior. Coração. Vida. Esperança. Olhar para frente. Chega de ficar falando que as coisas que parecem que assim, para mim, elas não se ajeitam, não dão certo. Chega. Essa é a madrugada do encontro com o coração carinhoso, amoroso de Deus. E eu tenho certeza que o seu coração vai reencontrar essa paz. Eu quero por isso mesmo, então, começar o programa, dando um abraço para você. Me deixa esse abraço, vai. E nesse abraço que você se renova, sabe? Estamos só começando o programa. Calma lá, estamos só começando. Zelita e a filha Luzia estão assistindo o programa no bairro do Limão, aqui em São Paulo. E falar assim, manda um abraço. É já, ó. Zelita. Luzia. Aqui está o abraço carinhoso, ó. Eita. Onde o sol, meu Deus, que coisa boa. Olha, mais recado, hein? Vamos lá, mais recado. Dalsides, eu assisto sempre o seu programa, disse a Renata Couto. E ela disse assim, ó. O seu programa é uma bênção em minha vida. Me ajudou e me ajuda. Sempre quando eu tenho minhas crises de ansiedade, eu sofro muito com isso, prejudica a minha saúde, como minha pressão, deve ser, se altera, peço também que acalme meu coração. De seis anos, meu filho de seis anos, que é muito agitado. Ah, essa família está precisando de paz, né? E que venha mesmo assim do céu, sabe? Aquela serenidade, aquela paz. Nossa Senhora cuidando dessa família. Trazendo a paz que essa família precisa. Tem mais recado? Minha casa, meu marido é usuário, mas me agride. Tá. Então, vamos pedir. Bençãos e graças por você, pela sua família, pelas pessoas que estão nesse momento em sintonia, precisando. A Silene de Lima é lá de Olinda, Pernambuco, e entrou em contato com a gente. Vou falar com ela agora. Silene, seja muito bem-vinda. Bom dia, bom dia pra você. Bom dia, Dalsilis. Posso te dar um abraço? Pode. Então, agora, esse abraço aqui, antes de tudo, esse abraço. Muito obrigada. Você e sua família, né? Porque eu soube... Como que é o nome do seu marido mesmo? Jorge. Jorge. Jorge, isso. É o Jorge... Jorge. Jorge, sim. Me diga uma coisa, você quando entrou em contato, você quis contar alguma graça que você recebeu, é isso? Isso, foi um livramento que Nossa Senhora intercedeu junto a Deus e nos livrou de um acidente. O que que aconteceu? Você estava o quê? De carro? Estávamos voltando da Paraíba. Tá. E aí? Isso, de carro. Tá. E em algum momento, eu ainda pensei em filmar, porque assim, a gente vê muitas coisas que acontecem durante viagem, né? Certo. E nós estávamos retornando pra Pernambuco. Sim. E no caminho, veio aquela paz dentro de mim. Eu não me assustei, eu não me alterei. E quando eu olho pro meu lado esquerdo, vejo aquela coisa preta voando, pulando, dividindo entre as duas estradas, a mão e contramão. Quando eu percebi, eram dois pneus de carreta. Nossa Senhora. Completinho, com jante, com tudo. Então, eu só fiz apontar o meu esposo e disse, olha pra ali. Com calma, Adalcides. Não teve aperreio, não teve escândalo. E meu marido olhou. Deu tempo a gente desviar. Avisar a uma família que estava com o carro do nosso lado esquerdo. Puxamos pro acostamento. E os dois pneus passaram por trás do carro voando. Nossa Senhora. É impressionante. É uma coisa muito rápida, muito rápida. E eu ainda perguntei pra ele, será que vinha alguém atrás da gente? E meu marido disse, não, não vinha carro algum. E os pneus bateram na montanhazinha atrás. E amorteceu a queda. Ficamos assim, momentos em silêncio. Claro. De repente, meu esposo começou a agradecer, agradecer. E até hoje, eu fico pensando, Deus, muito obrigada. Por esse livramento, por essa oportunidade. E assim, a partir desse momento, é que a gente está dando mais valor à vida, Adalcides. Sem dúvida. As coisas simples. Sem dúvida. Sabe? Sim. E... Eu não sei explicar. Eu sei que a gente ficou mudo no meio da estrada. Claro. Claro. Quando passamos junto da outra família, eu olhei pra ela e disse, agradeço a Deus a oportunidade que Ele está dando a gente de viver e aproveitar essa oportunidade. Amém. Aí a moça concordou com a gente e a gente seguiu o viagem pra casa. Vocês têm filhos? Quando eu cheguei, no outro dia, eu assistindo você de meio dia, eu disse, não, vou dar o meu testemunho. Muito lindo. Eu espero que você veja. E agora eu estou aqui, diante de você, olhando pra você. Amém. E os quatro cantos do Brasil estão sabendo desse testemunho, dessa oportunidade que Nossa Senhora está me dando. É. E eu só tenho a agradecer a você por estar falando comigo agora. Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço você. E você fala com uma serenidade, com uma paz, Silene, que só pode ser uma serenidade e uma paz que vem do coração de Deus mesmo. Porque numa hora dessa, você tem o equilíbrio, você ficou centrada, ao mesmo tempo, acalmando seu esposo, Jorge, ao mesmo tempo, ainda conseguiu dar sinal pro carro que vinha atrás. Quer dizer, você foi usada mesmo como, assim, uma filha muito amada, pra numa hora de desespero, você não perdeu a calma, não perdeu a serenidade, sabia exatamente o que estava falando. Esse é um dom que você recebeu. Dom que você recebeu. Isso, filho. E eu queria, assim, que você agora me ajudasse, porque a partir dessa sua história, pode ser que tenha alguém que esteja nos acompanhando, pode ser que não tenha alguém que está nos acompanhando agora e que está sentindo a mesma coisa. Sabe assim, não na estrada, mas na vida, aquele momento de apreensão e está precisando desse seu equilíbrio aí, dessa sua serenidade. Por isso que nós vamos rezar agora, pra que venha o equilíbrio, a serenidade, pra alguém que está vivendo um momento difícil na vida, mas que está quase, quase se descontrolando. Mas pra isso eu preciso me inspirar na palavra de Deus. Eu tenho envelope 1, envelope 2, envelope 3. Silene, me ajuda, qual é o envelope que traz uma mensagem pra alguém que está precisando nesse momento? Eu escolho o número 2. Número 2. Então o envelope número 2 tem uma mensagem apenas e essa mensagem do envelope número 2 diz o seguinte, não entregues tua alma à tristeza e não aflijas a ti mesmo com tuas preocupações. A alegria do coração é a vida de cada ser humano. A alegria de cada pessoa vai fazendo com que a própria vida vá se prolongando. tem compreensão contigo mesmo, consola o teu coração. A fugenta espanta pra bem longe de ti a tristeza, porque a tristeza já matou a muitos e não traz proveito algum. O ciúme e a raiva abreviam os dias, como a preocupação traz a velhice antes do tempo. Livro do Eclesiástico, capítulo 30. Eu estou ouvindo a Silene contar e ela diz assim, Dalsides, foi importante porque a partir daquele momento eu comecei a olhar a vida de uma forma diferente. Hoje eu estou agradecendo cada segundo. E nessa sua mensagem, eu estou agora aproveitando da situação pra dizer pra alguém que está agora precisando. Não entregue tua alma a tristeza. Não fica demais preocupado com as coisas. Olha o recado que a Silene trouxe pra você através desse testemunho. A alegria prolonga a vida. Tem compreensão contigo mesmo. Consola o teu coração. Afugenta para longe de ti a tristeza. E eu tenho certeza que você que está consumido em raiva, ódio, ciúme. Você ouviu as palavras de Silene. É por isso que agora eu, Silene, rezamos por você. Vai dizendo comigo assim. Eu dou graças, Senhor. Eu te dou graças, Senhor. Porque o Senhor cuidou de mim. Porque o Senhor cuidou de mim. Cuidou da minha família. Cuidou da minha família. Graças, louvores sejam dados. Graças, louvores sejam dados. Porque sentimos a força da tua mão, Senhor. Porque sentimos a força da tua mão, Senhor. Nos protegendo. Sempre nos protegendo. E nesta madrugada. E nesta madrugada. Que muitos corações sejam tocados. Que muitos corações sejam tocados. Restaurados. Restaurados. Fortalecidos. Fortalecidos. Muitos corações reencontrem a paz. Eu encontro. Reencontrem a paz. A paz. E eu peço, Senhor. E eu peço, Senhor. Que aquele que agora está mais preocupado. Que aquele que está agora mais preocupado. Que toda preocupação se afaste. Que toda preocupação se afaste. Quem está em desespero. Que está em desespero. Que o desespero se afaste. Que o desespero se afaste. E seja derramado do céu. Que seja derramado. Do céu. O bálsamo. Que alivia. Que alivia. Que cura. Que cura. Que traz a paz. Que traz a paz. Assim seja. A ti seja. Amém. Assim seja. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar. Tudo pode mudar. Mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos. Sempre atentos. Permanecem em mim. E os teus ouvidos. Estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar. Mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto. E não de longe. Nunca mudaste. Tu és fiel. Deus de aliança. Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar. Tudo pode mudar. Mas tua palavra vai se cumprir. E esse programa ao longo dessas duas horas. Muitos corações vão sendo transformados. Vão sendo tocados. Restaurados. Essa é a graça de Deus. Que vai fazendo suas maravilhas acontecerem ao longo dessas duas horas. Eu sei que tem gente agora me acompanhando. E que está precisando de uma palavra de conforto. Uma palavra de carinho. Eu sei que tem gente agora que está se sentindo tão sozinho. Hoje eu vou rezar por você. Hoje eu vou trazer uma palavra que vai ser como um bálsamo mesmo. Pra cuidar desse coração ferido. Você que está se sentindo assim, tão rejeitado. Tão deixado de lado. Esse fim de semana que não foi bom pra você. Porque você se sentiu tão pequeno, tão nada. É por você que eu quero dizer. A graça de Deus, nesta madrugada, chega ao seu coração, renova as suas forças. Pode contar comigo. Pode contar comigo. Ó, eu também quero contar com vocês pra manter esse projeto. E esse projeto consiste no seguinte. Vocês já perceberam que nós ficamos duas horas ao vivo. E a gente não sabe o que fazer pra que você se sinta assim, amado ao longo dessas duas horas. Pra isso a gente repete esse programa com mais duas horas, das três às cinco horas da manhã. Pra isso, a gente procura sempre trazer um presente. Alguma coisa que possa tocar seu coração, sua alma, sua vida. Quer ver? O resultado do sorteio da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Dá uma olhadinha. Acompanha aí agora. Vai lá. Vamos ver então de quem será essa imagem. Obrigado a todos vocês que nos ajudaram. Todos esses nomes sendo levados à Basílica de Aparecida. Todos esses nomes. D'Aucides. Quem será que vai ser, não? Vamos ver aqui, ó. Ó, tudo aqui na Rede Vida. Tudo é muito claro. Tudo muito visível. Vamos lá. Encontrei o nome. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui. Pronto. É esse o nome que foi o escolhido. Alô, Mar. É homem ou mulher? É homem. Homem? Homem. Fala o nome então. Luiz Gonçalves de Santiago. Ó, Luiz Gonçalves de Santiago. Então, Luiz, por alguma razão, você foi o escolhido. Então, eu quero colocar aqui, ó, nesse manto de Nossa Senhora, o seu nome. Pronto. A partir desse momento, essa imagem linda, ela já é do Luiz Santiago. Ó, Luiz deve ter ficado super feliz, né? Certamente ficou. Agora, já entramos em contrato com ele. 90 e quantos anos? 90 e quantos anos? 96 anos tem o Luiz. Ele é do Ceará. E ele... Nossa, e vão mandar essa imagem pra ele. A gente vai mandar essa imagem pra ele. Diz que ele tá super feliz. 96 anos, vai receber essa imagem linda. Olha, gente. Eu quero também mostrar que, nesta madrugada, eu tenho, assim, algo muito especial pra você. Mas é muito especial. Eu quero que você ganhe esse terço aqui, ó. Se você nos ajuda a chegar ao 100%. Você sabe que esse mês aqui, nós vamos chegar ao 100%, hein? Vamos chegar ao 100%. Hoje é dia 15, nós estamos 44%. Hoje é 16? Ah, é, tá começando 16, isso. A gente tá 44%. Então, tamo na metade do mês. Tamo quase em 50%. Então, tá faltando agora o quê? 56%. Eu sei que é bastante, mas, ó, a gente vai olhar pra frente e vai falar assim, vamos lá, vamos lá, não vamos desistir. E, ó, se você nos ajuda, você já é benfeitor da Rede Vida. Você tem condições de, nesta madrugada, fazer uma ligação e falar assim, ó, eu tô vendo aqui, vocês estão precisando, podem contar comigo. Posso contar com você? Eu não quero nada pra mim, nada. Eu venho aqui nas madrugadas, ó, braços abertos como benfeitor da Rede Vida. Mas eu não consigo levar esse projeto sozinho, porque são muitos os empenhos que a gente tem. Só pra você ter uma ideia, agora tem um satélite trabalhando pra nós. Pra jogar essa imagem pro Brasil inteirinho, precisa alugar um satélite. E esse satélite está trabalhando nesse momento pra nós. E quem é que está mantendo esse satélite no ar? Você que estende as mãos e diz assim, olha, eu vou ajudar vocês. O que que eu posso oferecer? Esse terço lindo aqui, ó, que agora é meu. Eu vou rezar o tempo todo com ele, mas daqui a pouco já não vai mais ser meu, não. Daqui a pouco eu já vou dar de presente pra alguém, alguém que estiver assim mais precisando, tá? Então esse terço aqui é pra alguém que está assim mais precisando. Eu não sei quem é. Talvez até um benfeitor que já é benfeitor, mas sente no coração de fazer nesta madrugada uma oferta, uma entrega. Ó, Dalsides, vou ligar, pega o telefone e liga. Ah, eu já sou benfeitor, liga assim mesmo. 0 operadora 11 4200 8080. Dalsides, pode ser pelo WhatsApp? Claro que pode. Agora tem essa facilidade. Diz que tem muita gente entrando em contato com a gente. Ó, pode mandar uma mensagem assim, basta mandar um oi. Pronto, manda um oi, a gente cuida do resto. 95060 9902. Lembrando que o código aqui em São Paulo é 0 operadora 11, tá? Manda sua mensagem, manda o seu oi. Vai chegar aqui o seu oi e a gente já vai cuidar de fazer com que você se torne um novo benfeitor da Rede Vida. As pessoas que já são benfeitoras da Rede Vida, elas têm uma vantagem muito bacana, hein? Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, esse livro aqui do dia 1º de setembro de 2017 até 31 de agosto de 2018. Se eu abrir aqui, ó, você vai ver que tá cheio de nomes. Por que que tá cheio de nomes? Porque esses nomes aqui são aqueles que são nossos benfeitores. Por isso que as missas, as segundas e as quintas, elas são na intenção desses nomes aqui. Ah, Dalsides, mas eu tô junto com vocês desde o início. Então é nesse livro aqui, ó. Se é nesse livro aqui, ó, do dia 1º de setembro de 2016 até 31 de agosto de 2017. Aqui estão os nomes. A gente leva vocês muito a sério, mas muito a sério. Você sabe que todos os nomes estão aqui e a gente vai colocando em oração. É cada uma dessas famílias. Aí você que tem casos assim, mas Dalsides, são esses nomes que vão pra Basílica de Aparecida? Sim. Esses nomes, mais os outros nomes que estão chegando agora. Todos serão levados pro Santuário de Aparecida. Diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, a gente vai depositar todos esses nomes. Eu tô imaginando que no dia 25, dia 25 desse mês de outubro, o Padre Márcio Tadeu vai levar diante dessa imagem aí, ó. É a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aí na Basílica de Aparecida. E você que diz, eu sou um benfeitor da Rede Vida, seu nome vai estar lá. Consagrado ao coração de Nossa Senhora, no mês de Nossa Senhora. Você, sua família, aquele filho que você diz assim, ai, como eu gostaria de colocar esse filho diante da imagem de Nossa Senhora. Padre Tadeu vai levar esse nome, Padre Márcio Tadeu vai levar esse seu nome, nome desse seu filho, dessa sua família, tudo lá, diante da imagem de Nossa Senhora. Vai inclusive ter uma celebração eucarística, a missa, lá. Com esses nomes todos depositados sobre o altar. Agora uma coisa, você acha que o mundo vai melhorar ou vai piorar? A gente foi para as ruas para ver se as pessoas estão mais otimistas ou mais pessimistas. Dá uma olhadinha no que aconteceu, olha as respostas. Eu acho que o mundo está piorando. O problema, eu acho que é a falta de cultura, acima de tudo, saúde e responsabilidade. O mundo inteiro está caminhando para o isolamento. O ser humano não tem mais aquele apego pelos demais elementos. Ninguém está preocupando com o seu amigo, com o seu vizinho. Então, é uma realidade de hoje. Ah, eu acho que alguns aspectos estão melhorando, porque tem muitas pessoas que estão conscientes sobre a proteção ambiental, sobre ter uma vida mais humana, cuidar mais do próximo. E, por outro lado, está piorando, né? Porque estão havendo todas essas questões, a questão da política, né? Uma política muito exercebada, que não pensa na paz, que não pensa no todo. Muito fragmentada, né? E isso causa temor e causa desconforto para as pessoas. Eu acho que estar precisando do que nós estamos precisando é uma forma de amarmos, nos amarmos. Falta amor. Você é pessimista, você não leva nada. Então, você tem que acordar de manhã, dizer um bom dia para todo mundo, sorrir, porque cada sorriso conquista uma outra pessoa. Então, pelo meu modo de ver, a gente tem que ser sempre alegre, feliz, mesmo diante das diversidades. Alegre, feliz, mesmo diante das adversidades. Eu sei que essa é uma luta gigantesca. Eu sei que não é fácil. Você que está me acompanhando agora está dizendo assim, dausíde, só Deus e eu sabemos das nossas lutas. E é verdade das suas lutas? Você acha que minha vida também é muito fácil? A vida de cada um de nós. Quantas lutas? Mas tem uma coisa, gente. Esses dias eu falei sobre o lado bom de ser pessimista, né? Eu falei assim, em alguns momentos, a gente precisa baixar um pouquinho a nossa expectativa positiva sobre tudo. Sabe por quê? Porque às vezes também a gente entra nesse embalo, né? De, ah, tudo vai ser muito lindo, tudo maravilhoso, tudo vai dar certo, tudo isso, aquilo. Mas a vida, ela tem as coisas que dão certo, as coisas que não dão certo. A vida tem aquilo que é gente bacana ao nosso lado, gente que quer nos prejudicar. Isso faz parte da vida. Por isso que eu e você não podemos nos iludir. Um olhar, assim, pessimista sobre a vida, em alguns momentos, assim, ó, vai ter uma festa de fim de ano. Ah, muito bem, vai ser muito bom. Mas só que, assim, eu também tenho que estar preparado. Por quê? Pode ser que chova, pode ser que tenha muito calor, pode ser que seja um momento em que nem todo mundo vai vir. Sabe você ter algum elemento, assim, negativo de você colocar como possibilidade? Mas, ó, deixa eu mostrar pra vocês um vídeo em que o Papa explica o problema de ser pessimista. É gente que é pessimista o tempo inteiro. Não é aquele que é realista, que coloca também diante de si um cenário que, muitas vezes, pode ser um cenário difícil. Claro, você vai, por exemplo, um dia de trabalho, você não vai só todo alegre, todo feliz. Ai, que beleza, todo mundo vai chegar e vai falar só palavras bonitas. Não, alguém poderá estar de mau humor. Alguém poderá, assim, dizer uma palavra que vai me ferir a alma ou o coração. Mas você está um pouquinho mais preparado para os embates da vida? Ai, eu vou participar lá da minha comunidade. Ah, lá é o paraíso, todo mundo lá é maravilhoso. Não, nessa comunidade poderá ter alguém que, às vezes, está de mau humor, às vezes, está de mau com a vida. Às vezes, poderá ter um fofoqueiro lá que vai querer, assim, desarrumar o ambiente. Tudo isso faz parte da vida, mas não seja pessimista 24 horas por dia, porque aí nem você merece e nem as pessoas que estão ao seu lado. Mas tenha o justo equilíbrio das coisas. Agora, nós que temos o nosso Deus ao nosso lado, não tem nada que possa nos derrotar. Nada. Não tem nada que possa ser para nos colocar, assim, para baixo. Nada. Nós acreditamos nesse Deus que, a cada dia, nos coloca em pé novamente, que diz, filho, vai para a luta. Arregaça as bangas. Agora é com você. E aí, a gente toma umas bordoadas, assim, na vida e volta e, senhor, eu preciso de mais forças. E, às vezes, as bordoadas que a gente toma é dentro da nossa própria casa. Porque, às vezes, é dentro da nossa própria casa que tem alguém que parece que não compreende. De alguém que parece que, assim, quer ver mesmo a gente lá embaixo. Às vezes, está pertinho da gente. E aí, vem o sofrimento, vem a dor. Mas eu não vou me deixar bater, não. E se alguém me perguntar, você prefere ser otimista ou pessimista? Otimista sempre. Mas, em algum dia, eu vou olhar e falar assim, olha, poderá acontecer, assim, algumas coisinhas, né? Eu também não vou ficar inocente nessa situação. Mas, senhor, me dá essa coragem a cada dia para vencer cada obstáculo. Pensa nisso. Acompanhe esse VT. Vai lá. O santo papa João XXIII dizia... Nunca conheci um pessimista que tenha concluído algo bom. Pessimista que tenha concluído algo de bom. O pessimismo te desanima. Não te deixa fazer nada. Nada de pessimismo. Arrisque. Sonhe. Ela. Siga em frente. Ontem um menino que brincava me falou Que hoje é semente do amanhã Para não ter medo que esse tempo vai passar Não se desespere, não Nem pare de sonhar Nunca se entregue Nossa sempre com as manhãs Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar Fé na vida, fé no homem Fé no que virá Nós podemos tudo Nós podemos tudo Nós podemos tudo Vamos lá fazer o que será Fé na vida, fé no homem Fé no que virá Vamos lá fazer o que será Vamos lá fazer o que será Sabe que tem tantas distrações que nos afastam dos nossos compromissos, né? Que muitas vezes a gente vai se deixando levar pela preguiça No ócio Às vezes a negligência De deixando passar o tempo Mas eu tenho que resolver algumas coisas que são fundamentais São importantes E eu fico ali, né? Com o meu celular Fico perdendo o tempo Nas redes sociais muitas vezes Mandando aquele e-mail longo Quando não precisava Fazendo ligação quando não precisava Então A gente vai agora Falar sobre alguns conselhos Que os santos nos dão E nos ajudam A vencer essa vontade De adiar as coisas Santo Agostinho Santo Agostinho O que ele dizia? Cuida da ordem Para que a ordem Não cuide de ti Minha gente Estabeleça Estabeleça Aquilo que é a prioridade sua ao longo desse dia A terça-feira está só começando Se você não tomar cuidado Passe essa terça-feira Você não fez Absolutamente nada Daquilo que você precisava Fez tantas outras coisas Mas que não eram fundamentais Veja Precisa ter assim Aquilo que ao longo do dia Você não pode esquecer Aquilo que ao longo do dia Será a sua grande tarefa Ó Organize as coisas Para que essas coisas Não tomem conta de você É isso que está dizendo Esse grande santo da igreja Santo Agostinho Aí Tem um segundo santo São Francisco Aconselho é assim ó Comece aos poucos Fazendo o que é necessário Depois Aquilo que é possível E de repente Você vai estar fazendo Até aquilo que Num primeiro momento Parecia Impossível Quantas e quantas vezes Eu já vi Gente Que Por começar a fazer As coisas Não deixar mais Não ficar adiando Começou a perceber Que tinha mais capacidade Do que imaginava ter Gente que começou A se valorizar mais Porque viu que as suas coisas Vão pra frente Dão certo Tem gente acomodada Eu conheço gente acomodada Eu conheço gente assim que Ô meu Deus do céu Tudo é difícil Amanhã eu vejo isso Sempre meio com sono Nossa Parece que não vai pra frente Nem pra trás Não resolve as coisas Eu quero dizer pra você Nessa madrugada Um novo dia Tá se aproximando Vamos caprichar Nessa terça-feira O que é que precisa ser feito Que você diz Ai Dalsi Estou lá pra arrumar Aquela gaveta Há tanto tempo Cada vez que eu penso Em entrar naquele quarto Eu digo assim Ai preciso de uma arrumação Vamos Essa terça-feira É pra concretizar Aquilo que o seu coração Tá dizendo há tanto tempo Aquilo que a sua casa Tá dizendo há tanto tempo Basta de adiar as coisas Tem um outro santo Na verdade uma santa né Madre Tereza de Calcutá Santa Tereza de Calcutá Para manter uma lâmpada acesa Temos que continuar a colocar azeite nela É claro que Pra você que é muito jovenzinho Nem sabe que isso existiu né Mas assim ó Precisa alimentar aquela chama Porque senão Você vai Você vai perceber assim Que ó Ah tá se apagando Tá se apagando Tá se apagando Se ninguém for lá abastecer de novo Vai se apagar de vez Ou seja Seja perseverante Esteja atento Tá percebendo que alguma coisa assim Tá se apagando Às vezes A chama do amor aí na sua casa né Tá se apagando Tá se apagando Se você não for lá Não colocar azeite Não for lá Não colocar Aquilo que precisa Pra essa chama novamente Se acender Cada um tá ficando indiferente Você vai falando É a coisa que tá difícil É tá difícil mesmo Aí encontra um outro chorão aí na sua casa Um vizinho É a coisa que tá difícil Mas tá difícil mesmo Nossa mas tá E não é que tá Você vai percebendo que você vai Contagiando outros E as pessoas vão se desanimando E daí a pouco Nem você mais faz nada Nem mais esse alguém que Era pra te ouvir Mas já entrou na sua também E ambos Agora só choram Ei Eu tô falando pra você Essa terça-feira tem que ser diferente Para de reclamar das coisas Vai Levanta essa cabeça Vai pra luta Essa terça-feira Pra recomeçar Chega de adiar Coisas que Que não podem mais ser adiadas Treinar É o conselho de São Francisco de Sales É assim ó Tem paciência com todas as coisas Principalmente Contigo mesmo Às vezes A gente não é paciente com a gente Sabe A gente se exige demais também Ah eu só vou fazer Mas só Vou fazer se for pra fazer Perfeito Às vezes minha gente Não dá pra gente fazer o melhor Mas a gente vai fazer o melhor Dentro das possibilidades da gente Ah mas ainda tá tão longe Do que deveria ser Olha Muitas vezes Eu vi situações Onde alguém queria Tanto uma perfeição E tal coisa Que acabou não fazendo Nem o básico Sabe aquela história de Ah vamos fazer uma homenagem Ao santo do mês Me lembro de uma comunidade Ai temos que fazer o que Ah vamos trazer assim Encher de bolas Aqui esse nosso salão Ah é É tem que ter uma faixa gigantesca Hum Um bolo Bolo de metro Hum que beleza E um monte de coisa No fim A festa Acabou nem acontecendo Porque Tanta gente foi dando palpite Pra que tudo ficasse Tão perfeito Minha gente Concreto do dia a dia O que é que dá pra fazer Estamos a Dois, três, quatro, cinco dias Em cinco dias Qual é o nosso melhor Tenha consciência Tenha paciência Com todas as coisas Principalmente contigo mesmo Qual é o meu limite O que eu posso E o que eu não posso São João Paulo II Ensina a eliminar As distrações Se alguém está distraído Em seu interior É mais provável E possível Que fique em condições De maior fragilidade exterior É verdade Se alguém não está lidando bem Com as suas questões interiores Fica mais fragilizado Em relação a tudo Minha gente A tudo Inclusive aos descontroles Santa Tereza de Ávila Dia dela né Santa Tereza Santa Tereza de Ávila Ensinou a ser entusiasta Com os outros O amor perfeito Tem esta força Fazer-nos esquecer De nossa própria alegria Pra alegrarmos A quem amamos Quantas e quantas vezes Você que é pai Você que é mãe Sabe o que isso significa Até você nem estava assim Muito disposta A ir no parque Passar a tarde Mas você fala assim Não, mas a alegria dele É tão grande Você nem estava com vontade De ficar jogando bola Né pai Você nem estava com vontade De ficar jogando bola Chegou do trabalho Cansado Mas ele vai ficar tão feliz Vou vencer minha preguiça Parabéns São Francisco de Sales de novo Faça tudo por amor E para o amor Fazendo bom uso Do tempo presente E não estar ansioso Com o futuro Gaste o seu tempo No hoje Viva a sua terça-feira Que está só começando E Santo Agostinho Dá a dica Para não se sobrecarregar De responsabilidades Procure o suficiente Procure o que basta E não queira mais O que passar disso É opressão Não é alívio Isso derruba Em vez de levantar Quantas e quantas pessoas Que eu conheço E que nunca estão satisfeitas Com nada Quantas e quantas pessoas Que eu conheço Que estão sempre Em busca de alguma coisa a mais Num desespero constante Calma Do que é que realmente Você precisa São José Maria Escrivá Ensina que Descanso depois da tarefa Não é preguiça Então você aí Olha aqui Realmente É Tem feito Aquilo que precisa ser feito E às vezes até um pouco mais Pensa também Em ter algum momento Que você diz agora Esse mesmo momento É de descanso E descanso Muitas vezes É se distrair Nas atividades Que exigem Menos esforço Nem tudo Você precisa estar atento O tempo inteiro Algumas coisas São mais leves Vai fazer o seu café Para de se preocupar Será que as visitas Vão gostar desse meu café Desse jeito ou não Será que o café Vai estar bom Não vai estar bom Será que a água Vai estar muito quente Será que vai estar muito Será que vai estar muito Adocicado Será que não Calma Isso não é tão importante Então Descanse também Dê a você Um tempo Que você precisa Deixa Deus conduzir você Vai Pensa nisso Reflita Calma Te socorrer Quando andares mal Ser teu conforto Quando sentires dor Sou mais que um amigo Sou teu anjo Quarte Aquele que te leva Ao céu Te carrego Pela mão E sempre Serei os teus olhos Quando a dor te cega Te leve em meu colo Se teu passo falhar Serei um elo Entre o céu e você Pra sempre Serei tua luz A escuridão te assustar O abraço e o ombro Pro teu pranto rolar Serei um elo Entre o céu e você Sou teu anjo Guardião Deus confiou a mim Teus segredos Tudo do teu coração Pra que eu possa Te ajudar Ser teu abrigo Quando a chuva Vem Ser teu apoio Pra não te deixar Cair Sou mais que um amigo Sou teu anjo Guardião Aquele que te leva Ao céu Te carrego Pela mão E sempre Serei os teus olhos Quando a dor te cega Te leve em meu colo Se eu te amo Ó, vou ouvindo essas músicas aí Vão fazendo bem ao coração, né? Sabe que a igreja celebra hoje A memória de Santa Margarida Maria Alacoque E o próprio Jesus apareceu a ela E pediu Pra que ela propagasse a devoção Ao coração de Jesus Você sabia disso? Santa Margarida Era uma monja Da ordem da visitação Uma ordem fundada Por São Francisco de Sales E Santa Joana de Chantal Na cidade de São Paulo Tem um mosteiro Dessa ordem E nossa produção Foi o Natanzinho, né? Foi até lá conversar Com a superiora do mosteiro E também conversou Com alguns fiéis Algumas fiéis Sobre a devoção Ao sagrado coração de Jesus Acompanha agora Olha que momento bonito De espiritualidade Vai lá As monjas visitantinas Somos religiosas Devotadas A la união Íntima Com Deus Nosso santo fundador Nos queria E o carisma Nos queria O santo fundador Para nós Vida de união Com Deus E de união fraterna Então essa união Com Deus Se produz A união fraterna A união entre Entre nós Somos ter o mesmo Mas também Com toda a humanidade Mas o essencial É a oração E rezamos Por toda a humanidade Por cada uma De as pessoas E como nós Não estamos Em conhecimento De todas as necessidades Do mundo Mas Deus Sim Nos depositamos Em seu coração Toda a nossa oração Toda a nossa peticão Toda a nossa vida Nos entrega E Deus A aplica A aquelas pessoas Que a necessitam Santa Margarita María Foi uma das Verdadeiras Autênticas Visitantinas Porque A espiritualidade Nossa Desde San Francisco De Sala E Santa Echuana De Xanta Nosso fundadores Está basada En a espiritualidade Ao sagrado Corazón de Jesus En a visitação Nós estamos chamadas Como carisma A encarnar O misterio Da visitação Mas sabemos Que quando A Santíssima Virgem Visitou A sua prima Isabel Ela já Estava grávida De Jesus De maneira Pois que O coração de Jesus Vibraba Empatia Ao mesmo ritmo Do coração De Nossa Senhora E por isso Nosso Santo Fundador Diz Que a visitação É ora Do coração De Jesus E de Maria Porque o coração Porque o coração É o símbolo De o que é A persona O amor Então Então quando falamos Do coração De Jesus Em resumo Ela devociono A correspondência De nosso amor De nosso coração Em amor Ao coração De Jesus Um amor Evidentemente Muito desigual Porque o amor De Deus É infinito O nosso É muito pobre Muito limitado Mas de toda maneira Se o unimos Ao mesmo amor De Deus Tem um valor Também Infinito E Santa Margarida Me fez eu conhecer O coração de Jesus Mais profundamente Do que eu conheci Um coração Manso E humilde Que Ele só nos dá amor E Ele pede amor E de uma certa forma Eu me senti um pouco Divulgadora De Santa Margarida Maria Então eu venho aqui Já há 23 anos Eu acho que eu sou a única Que traz excursão Nesse mosteiro Sempre procuro trazer Pessoas novas E sempre falo pra elas Lá é um lugar De oração De silêncio De contemplação De um lugar Onde a gente tem O nosso encontro Com Jesus Que é isso que eu tive Com Jesus Através de Santa Margarida Maria Um encontro De amor Com Jesus Aprendi a amar Ele Como Ele me ama O desejo De ver-te Coração de Jesus Adorado Tanto invadir O meu coração Que eu quisera Estar noite e dia A teus pés Em humilde oração Pelas almas Pelas almas As mais pecadoras Eu te peço Jesus O perdão Dar-lhes tudo O amor O amor e carinho Todo afeto Do teu Coração O desejo O desejo De ver-te Adorado Tanto invadir O meu coração O meu coração E se um dia Que eu quisera Esta noite e dia A teus pés Em humilde oração Minha gente Eu Eu queria Pedir agora Para você que está me acompanhando Sabe Um presente Porque nessa altura do mês Nós estamos na metade do mês Agora é fundamental Que você estenda as suas mãos E nos ajude Porque o segredo Está nessa semana Se a gente conseguir Nessa semana Dar um avanço A gente vai para frente Mas essa semana É a metade do mês É a semana perigosa Da gente Não conseguir avançar Entendeu? Então Posso te pedir hoje Se você pode Venha Nos ajudar Aí você diz assim Dá o sentido O que eu tenho que fazer Eu quero que o seu nome Esteja Esteja no livro Que vai Seguir até a Basílica de Aparecida Está aqui Uma folha Ela está em branco Mas eu tenho certeza Que agora Algum coração Vai falar assim Eu gostaria tanto Que o Dalsides falasse O meu nome Na hora da novena Você me deixa Falar o seu nome Na hora da novena? Eu posso contar Para o Brasil inteiro Que hoje Seu coração foi tocado Você estendeu as mãos E disse assim Podem contar comigo Podem contar comigo Eu posso contar com você? Aqui tem uma folha Em branco Mas eu quero que essa folha Tenha muitos nomes E que essa folha Tenha o seu nome Então eu vou pedir Nesse momento Que você Se você pode Entre em contato Com a gente agora Ou pode ser pelo Whatsapp Está vendo aí 0 operadora 11 95060 9902 Você pode mandar Um Whatsapp E apenas mandar assim Um oi Se você mandar um oi Já está bom demais Para nós Porque aí A nossa equipe Entra em contato Com você imediatamente Se você pode nos ajudar Eu peço que seja Nessa madrugada Aí se você diz assim Mas Dalsides Eu gosto É de falar O telefone Tá bom O pessoal está trabalhando Lá em cima Me parece que está Então o pessoal Está trabalhando Aí em cima Está vendo aí O pessoal trabalhando Ótimo Então vamos fazer o seguinte Pega esse telefone Agora e liga 0 operadora 11 4200 8080 Eu quero falar o nome Eu quero falar o nome de todos Aqueles que nesta madrugada Estão se tornando Benfeitores e benfeitoras Desta causa Que é uma causa De evangelização É uma causa De amor Sabe É de compromisso mesmo Tem gente que agora Está entrando em contato Está dizendo assim Olha eu quero me tornar Benfeitor Benfeitora da rede de vida Então faz isso Liga pra gente agora 0 operadora 11 4200 8080 Aqui eu tenho um terço lindo E esse terço Eu quero que seja Um presente pra você Eu quero que seja Um terço especial Um terço ó Do amor Duas alianças Tudo Isso aqui minha gente É uma forma De eu dizer pra você Assim ó Eu sei que você Está fazendo um esforço Eu sei que você Está dando um pouquinho Daquilo assim Que talvez você pudesse Gastar com outras coisas Eu sei que Esse pouquinho Que você está dando Tem um valor Muito grande Mas muito grande Porque pra Deus Nada é pouco né Então se você Pode nos ajudar A levar adiante Esse projeto Nós católicos Precisávamos ter Nas nossas madrugadas Nós precisávamos Ter um programa Como esse Que evangeliza Que leva ao amor de Deus Dalsides Eu gosto é de violência Você gosta de violência? Não sou eu Que vou fazer Nenhuma crítica a você Mas não é aqui Que você vai encontrar Dalsides Eu gosto É assim Quando Destruição das famílias Aquela coisa toda Vai buscar em outro lugar Não é aqui Aqui A gente valoriza Por exemplo Que você pode sim Retomar a sua história Que você pode Reencontrar forças Que você é importante Pra Deus Que Você tem o carinho De Nossa Senhora Nossa Mãe Essa é a minha fé Essa é a sua fé Como católico Nós precisávamos Ter uma emissora católica Com uma programação Ao vivo Nas madrugadas É isso que eu venho fazer Aqui pela Rede Vida E é isso que eu venho fazer Estender as mãos E dizer Ó Me ajuda a levar Adiante esse projeto Me ajuda a levar Adiante esse projeto Eu preciso da sua ajuda 0 operadora 11 42 00 80 80 Se você pode Nessa madrugada Nos ajudar Pode ter certeza De uma coisa Hoje Nós vamos salvar Muitas vidas Que isso significa Ser uma ponte Entre o coração de Deus E esse alguém Que estava precisando Ouvir uma palavra boa Às vezes é uma palavra De orientação Às vezes é uma palavra Inspirada Na palavra de Deus E que desperta alguém Alguém que estava Indo por um caminho Errado E que de repente Diz assim Opa Esse caminho aqui Não posso continuar não Eu tenho que acordar Abrir os olhos Posso contar com você Nesse projeto 0 operadora 11 42 00 80 80 Vamos orientar Quem está precisando Bye